A mudança foi muito boa, foi muito boa porque lá a gente não era da gente, era do patrão. E aqui hoje é da gente, aqui eu já tenho a liberdade de que tudo aqui que fizemos aqui é da gente. Lá a gente não tinha nada, aqui a gente já criou uma cabeça de galinha, já criou uma cabeça de bode, aqui a gente já faz o que a gente fizer daqui já é da gente só e não tem mais aquele receio de fazer uma coisa com medo. A gente já faz a vontade. Aliás, nós não tínhamos moradia, a gente morava na casa do patrão e hoje aqui a gente já tem. Aqui a gente pretende fazer conforme seja, vamos montar as bombas pequenas para botar as águas para aqui, a gente vai fazer uma áreazinha aqui de planta de, vamos dizer, um coqueirinho aqui, uma laranjeira, uma mangueira, um pó que faz a sombra, para quando chegar uma pessoa a gente ir para ali embaixo, para se plosear e tudo isso. Eu acho que esses povos do Adascatinha, eles têm muito, eu tenho muito, eu tenho muito agradecido com essa água cheia de passar e chegar a pintar eles. Apesar de que aqui até que eles estão até meio desacreditados, mas é bom que eles voltassem a acreditar que a água vai pintar eles, com fé em Jesus. Eles vão ter água na vontade, no pé da casa.